Opa! Ricardo Sander aqui, do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar mais um ponto, tá bom? Da filosofia Suzuki, que é o que? Desenvolver a habilidade durante os primeiros anos. Porque é importante, Ricardo, começar a aprender um instrumento tão cedo quanto você fala, 3, 4, 5 anos de idade. Mas antes eu vou pedir para você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, o seu curtir aqui nesse vídeo, tá bom? E deixar o seu comentário também, comenta aqui alguma coisa, o que você achou, o que você tem pensado sobre esse assunto, tá bom? Esse aqui é mais um vídeo que eu estou falando sobre os pontos, alguns pontos da filosofia Suzuki, tá bom? Coisas que guiam a nossa metodologia Suzuki, tá bom? Então vamos lá, segue a gente no Instagram também, é arroba Centro Suzuki em Dayatuba. Certo? Desenvolver a habilidade durante os primeiros anos. Então é muito importante que a criança comece, quão mais cedo ela puder começar, tá? Existem estudos, e você pode ver isso no nosso blog, centrosuzukindayatuba.com, tem lá, tá bom? É só você procurar lá isso daí, você vai encontrar mais de um estudo que a gente já pôs lá. Estudos de fora do país que comprovam que quando a criança aprende violino dentro dos 4 e 5 anos de idade, se eu não me engano, daí não sei se é 3 ou 4 ou 4 ou 5 anos, tá bom? Vale a pena você entrar lá no blog pra ver certinho a idade agora, me falhou aqui a memória. Mas quando ela aprende nessa certa idade, o violino, tá bom? Quando ela tem esse ensino, esse aprendizado, ela desenvolve uma parte do cérebro que as outras crianças não desenvolvem e não vão desenvolver depois. Pois, mesmo depois que as crianças venham a aprender com 7, 8, 9 anos, 10, elas não vão desenvolver essa parte do cérebro que se desenvolve quando a criança tem essa idade de 3, 4, 5 anos de idade, tá bom? Isso é um estudo de universidades de fora do Brasil. Então, isso daí tá comprovado, você pode procurar lá centrosuzukindayatuba.com, tem lá pra você poder ler esse estudo aí. E quanto mais cedo, quanto mais cedo a criança começa, mais natural vai ficar aquilo. Então, é só você ver, as crianças, elas aprendem o idioma delas e elas ficam com aquele sotaque de onde elas aprenderam o idioma delas, a língua materna delas. Então, assim, um caso curioso, eu tinha uns alunos aqui no estúdio que eles eram americanos. Os pais americanos e os filhos nasceram fora dos Estados Unidos. Aí, um dos filhos nasceu no Brasil. E esse que nasceu no Brasil não tinha sotaque nenhum. Você escutava essa criança falar, escuta essa criança falar português sem sotaque nenhum. Por quê? Porque ela começou muito cedo. Já a outra criança sempre tem um pouquinho de sotaque mais puxado, né? E os pais sempre mais ainda, tá bom? Então, quanto mais cedo começa a se aprender o instrumento, mais natural vai ser, tá? Mais vai fazer parte da vida dela aquilo. Então, vai ser uma coisa natural pra ela. Então, por isso que é muito importante, tá bom? Outra coisa que é importante é que ajuda na coordenação, no desenvolvimento da coordenação motora, tá? Desenvolve melhor a coordenação motora e cuida melhor desse desenvolvimento da coordenação motora a criança que tá aprendendo um instrumento, ok? Isso é fácil de perceber nos alunos aqui que fazem aula no Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E por último, né? Pra falar mais um benefício de começar muito cedo, é que desenvolve, estimula o desenvolvimento mental. Estimula o desenvolvimento daquela criança, tá bom? Então, assim, os benefícios são imensos, são vários, são vários benefícios, tá bom? Entre eles, né? Começar muito cedo. É claro que há como que você dá aula, Ricardo, pra uma criança de 3 anos de idade. Crianças de 3 anos de idade, elas começam aqui, elas concentram, a concentração delas durante a aula é incrível. É um minuto, dois, dois minutos. A primeira aula dura dois minutos, eu e a criança ali, dando aula, ensinando, tá bom? E aí é incrível, como depois de algumas semanas, né? Como eu tenho agora mesmo um aluno de 3 anos de idade, e agora, quando eu tô gravando esse vídeo, eu dei pra ele as aulas, sei lá, talvez a oitava aula, né? Faz uns dois meses, mais ou menos, que ele começou. E é incrível, como agora já, na oitava aula, ele tem um tempo de concentração, assim, de 15 minutos, 20 minutos até. De 15 a 20 minutos, ele fica concentrado em pé, com o violininho dele, prestando atenção no que eu tô falando, fazendo os exercícios que eu tô falando, né? Então, se não desenvolvesse, se fosse balela, se fosse conversa, isso que eu tô falando, né? De desenvolver a concentração, né? Não teria acontecido isso com esse aluno, por exemplo, e com todos os outros, ok? Então, a gente vê aqui crianças de 3, 4 anos, durante 15, 20, 30 minutos, concentradas, em pé, paradas, né? É claro que não na primeira aula, mas isso a gente se constrói desenvolvendo habilidades, através da metodologia e da filosofia Suzuki, ok? Se faz sentido pra você esse vídeo, se você gostou, compartilha com outras pessoas, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, seu curtir aqui, tá bom? E segue a gente no arroba Centro Suzuki em Dayatuba também, e no Facebook Centro Suzuki em Dayatuba. Curte a nossa página aí e logo tem mais vídeos sobre a filosofia Suzuki. Obrigado e até mais!